Camisa do Barcelona, nóis tá pique jogador Cada bandida gostosa que nóis tá marcando Braço fechadão de tatuagem, o chicote estrala tá tendo O tio Patinhas tá tendo os irmão metrárias Lancei três cordão de ouro, atrai a atenção das puta Qualante tá é guardado, hoje eu vou de acusa Eu vou que tá na garagem, é o foguete que vai nas mistas Pra nóis é maluqueiro louco, e aí bandida sete Viu que o barata é louco, é maluqueiro chapaquete Tô brincando com as palavras, que eu entrei foi na sua mente E você tá pensativo, e você ficou bobão Só neguinho favelada, é picadinha de patrão Viu que o barata é louco, é maluqueiro chapaquete Tô brincando com as palavras, que eu entrei foi na sua mente E você tá pensativo, e você ficou bobão Só neguinho favelada, é picadinha de patrão Camisa do Barcelona, nóis tá pique julgado Cada bandida gostosa, que nóis tá marcando Com o braço fechadão de tatuagem, o chicote estrala Tá tendo, o tio patinhas tá tendo Os irmão metrárias, lancei três cordão de ouro Atrai atenção das puta, qualante tá é guardado Hoje eu vou de acusa, eu vou que tá na garagem É o foguete, é o foguete que vai na pista Nós é maluqueiro louco, é bandida sete Queima, queima Viu que o barata é louco, é maluqueiro chapaquete Tô brincando com as palavras, que eu entrei foi na sua mente E você tá pensativo, e você ficou bobão Só neguinho favelada, é picadinha de patrão Viu que o barata é louco, é maluqueiro chapaquete Tô brincando com as palavras, que eu entrei foi na sua mente E você tá pensativo, e você ficou bobão Só neguinho favelada, é picadinha de patrão Picadilha de patrão Picadilha de patrão Paracudão 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 Obrigado.